Salve, nação! E a treta na seleção, hein? Nessa segunda-feira, Neto e Casagrande meteram o louco e começaram uma baita polêmica com Dorival na seleção brasileira. Nós não temos uma CBF que realmente nos passe. É inadmissível isso que está acontecendo no nosso futebol. O nosso futebol é uma vergonha. A vergonha da CBF, a vergonha das pessoas que dirigem. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Mas Neto e Casagrande polemizaram muito após Dorival Júnior ser o escolhido como o novo técnico da seleção. Mas antes de ver toda essa polêmica, é preciso relembrar Dorival Júnior falando mal da CBF no Flow Podcast. As pessoas percebiam que os sul-americanos tinham grandes jogadores, mas eram desorganizados em todos os sentidos, como somos ainda hoje. Nós não temos federações consistentes, nós não temos uma CBF que realmente nos passe uma esperança e uma expectativa de que estamos em um caminho. Nós ainda não temos isso. Então nós tínhamos que ter nos preocupado um pouco mais. Nós treinadores, nós imprensa de um modo geral, nós jogadores, nós tínhamos que ter nos preocupado. E de repente deixamos o futebol brasileiro olhando o futebol mundial. Exatamente. Não que a organização europeia seja diferenciada em todos os sentidos. Não, mas eles nos mostravam caminhos que nós deveríamos ter nos alertado e corrigido para que não passássemos o momento como nós passamos. Hoje o futebol brasileiro tem que trabalhar muito para poder voltar a ser o primeiro do mundo. Assim como o vôleibol brasileiro ocupa um espaço que dificilmente vai perder num curto espaço de tempo, talvez até médio. Pode ser que perca lá na frente, porque são ciclos, né? Isso tudo é muito relativo. Dorival, que chegou a falar pela primeira vez neste domingo como novo técnico da seleção após a saída do São Paulo. É um sonho do treinador. Eu também fui treinador e a gente tem que respeitar. Vai fazer muita falta, porque a gente fez planejamento em cima do treinador. Mas a gente quer já boa sorte a ele. Um cara, além de ser um grande treinador, é um cara excepcional como pessoa. Vai fazer falta, mas a vida do treinador é assim, cara. O cara tem escolhas, tem que tomar decisões. Ele tomou essa decisão, a gente tem que aceitar e torcer para ele. Porque além de ter um grande treinador, é um baita caráter, foi campeão, ajudou muita gente. Dorival, você sai com muito carinho daqui, né, meu? Foi muito legal, foi muito legal. A receptividade, eu acho que foi uma troca constante. Pode ter certeza que esse clube está marcado no meu coração. O que eu vi no dia que nós saímos aqui, em direção ao Rio de Janeiro, o que o torcedor São Paulino fez, aquilo não tem preço. E para a gente é uma satisfação, um prazer, poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. E agora é a seleção? Missão cumprida. E agora é a seleção? Um abraço a todos. Mas e a polêmica do Neto e o Cazão envolvendo o Dorival, hein? Cazão meteu o louco após a escolha do treinador da seleção. A CBF, através do seu presidente desse momento, o Edinaldo Rodrigues, demitiu o Fernando Diniz. Isso mostra que a seleção brasileira, dentro de campo e na organização, está muito próxima do fundo do poço. Agora ele quer o Dorival Júnior. Mas o Dorival deveria ter entrado antes do Ramon Menezes, se fosse para escolher um treinador brasileiro. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil pelo Flamengo, ele deveria assumir a seleção brasileira. Estaria até hoje aí, caso o Ancelotti não aceitasse como não aceitou, teríamos um treinador de ponta já treinando a seleção brasileira. Mas não fez isso. Escolheu o Ramon, demitiu. Escolheu o Diniz e demitiu. E agora é o Dorival. Qual segurança que o Dorival Júnior ou qualquer outro treinador vai ter em trabalhar na seleção brasileira? Qual a retaguarda que a CBF vai dar para esse treinador? Gente, nós estamos caminhando mesmo para o fundo do poço. É inadmissível isso que está acontecendo no nosso futebol. Já o craque Neto detonou a escolha da CBF de Dorival Júnior, começando uma polêmica pesada. Parabéns aí ao Dorival Júnior para ir para a seleção brasileira. A verdade, Júnior, eu não sei se você fez uma boa escolha. Eu não sei se alguém vai fazer uma boa escolha sendo dirigido por esse presidente da CBF. Só uma vergonha. Desculpa. Mas esse é o sonho. Então, boa sorte para você. Que você consiga os seus objetivos. Você é o cara direito, o cara maravilhoso, incrível. Eu espero muito que você dê certo. Porque o nosso futebol é uma vergonha. A vergonha da CBF, a vergonha das pessoas que dirigem. Então, boa sorte para o Júnior. Fica com Deus, irmão. E eu vou torcer para você para caramba. Coisa que eu não fiz com os outros treinadores. Para você, eu vou torcer. Para o Tite, para o Fernando Diniz, eu torci contra. Aí, Dorival Júnior. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu vou desejar, desejo para você. Toda sorte do mundo. Aí. Na seleção brasileira. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Do mesmo jeito que esse Ignaldo fez com o Fernando Diniz. Vai fazer com você. Do mesmo jeito que eles mentiram. E... Não é nada. Não é nada. Então, eu vou torcer muito por você. Mas... Dificilmente vai dar certo. Diz que nenhum treinador dá certo na CBF. Nenhum. Nenhum. Pode esquecer. É o seu sonho. Legal. Parabéns. Mas, desculpa. Com essa CBF. Com essas pessoas. Esquece. Mas eu vou torcer por você. Ah, então vocês estão preocupados. Se vai ser o Dorival Júnior. Se o Fernando Diniz não vai ser o técnico da seleção brasileira. É isso mesmo que vocês estão preocupados. Em todas as mídias aí. No Brasil. Vocês estão de sacanagem comigo. O problema é o Edinaldo. O problema é o Ricardo Teixeira. O problema é o Marco Pordenero. José Maria Marim. Rogério Caboclo. Pô, vocês estão brincando com o futebol brasileiro. Será que vocês não tiveram o entendimento que não são os treinadores? Não é o preparador físico. Não é o coordenador técnico. Não é nada disso. São as pessoas que continuam lá. E as pessoas que voltam para o poder do futebol brasileiro. E vocês, presidente de federações, não fazem nada. E vocês, treinadores, não fazem nada. É bem capaz o Dorival Júnior aceitar o cargo do Edinaldo. Parabéns, Dorival. Vamos ver se você vai aceitar. Ah, o Fernando Diniz não fala nada do Edinaldo. O Tite não fala nada do Marco Pordenero. Só o trouxa aqui que fala. O babaca. E aí, nação, o que vocês acharam dessa baita polêmica do Neto e o Casagrande envolvendo o Dorival Júnior? Vocês concordam com o Neto? Ele que é amigo pessoal do Dorival Júnior e não aliviou para o treinador da seleção brasileira. Ou vocês estão com o Casagrande? É um erro a contratação de Dorival Júnior? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Se fosse por merecimento, melhor técnico que atua no futebol. O futebol brasileiro é o Abel Ferreira. Mas vocês já estão ligados, né? Treinador de Palmeiras se tem treta com a CBF. E vocês? Se fossem o Edinaldo Rodrigues, quem seria o treinador da seleção? Bora botar fogo na discussão. Estou muito curioso para saber da tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima.